Telhado já no lugar, telha trapeziodal aluzinco, uma telha muito boa de trabalhar. Usamos nesse telhado aí mais ou menos 200 parafusos e arrebitamos toda a ponta de telha. E não tem um gomo desse aí sem parafuso. O que o pessoal peca às vezes nesse telhado é realmente isso aí. O pessoal acha que essa telha é leve, é uma telha que não precisa de muita segurança. E aí coloca um pouco parafuso. E aí mora o perigo, porque essa telha o problema dela é o vento. O vento encontrando qualquer brecha nela sem resistência com parafuso, ele levanta mesmo. Não tem jeito. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que é uma região muito ventosa, principalmente onde eu estou fazendo essa obra, que é a litorânea. Tem muito vento, então tem que colocar bastante parafuso. Agora só falta a parte de algerosa. Olha o arrebite aí na ponta da telha. Sem deixar brecha nenhuma para o vento entrar. Agora só falta, como eu estava dizendo, a colocação das algerosas na volta. O arremate final e pronto. O telhado está prontinho. Essa é a parte de baixo, a madeira toda ela com o óleo queimado. A gente vai colocar nessa residência forrinho de plástico, PVC. E aquela fresta ali, obviamente, pois a algerosa vai tapar, tá bom? É um telhado fácil de colocar, rápido de colocar. É barato em relação a outro tipo de cobertura. E aí vem a pergunta, será que é quente? Será que é muito quente? Pessoal, essa telha de aluzinco, ela tem a particularidade de refletir o sol. Ela reflete o sol, então a temperatura dela diminuiu um pouco. Ela não é mais quente do que a telha de fibro-cimento. A telha de fibro-cimento é mais quente do que essa telha aí, tá bom? Claro que ela também tem o seu teor de aquecimento, né? Mas não é mais quente do que a fibro-cimento, como muitas pessoas falam, né? Que essa telha aí é uma telha quente, é uma telha que não dá pra ser usada sem um acondicionamento térmico ali. Dá pra se colocar em isopor, dá pra colocar a manta de fibra de vidro, de pó de pedra, essas coisas tudo pra isolar. Seria bem melhor. Mas dá perfeitamente pra construir um telhado desse aí, com um patamar de altura de pé direito, como eu coloquei ali de 2,80, mais a altura do forro, né? E dá pra morar perfeitamente sem problema de aquecimento. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Esse aqui foi o encerramento da playlist, na verdade, do telhado. A gente volta aí num próximo encontro com mais conteúdos do canal Milistar Super, mão na obra. A gente agradece àqueles que estiveram escutando, né? Ouvindo e participando aí dessa playlist aqui no nosso canal. Tá bom? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu! Bem cedinho, já estou aqui em cima do telhado. Olha aí, aproveitar a primeira hora da manhã, que não tem muito sol, né? Daqui a pouco mais já o sol começa a lascar aqui. Então, tem que aproveitar a primeira hora da manhã. E hoje a dica é rápida, simples, pras pessoas que pretendem colocar essa telha aqui, que é a trapezeodal, a luzinco, né? Com liga de zinco e alumínio. A porcentagem eu não sei agora de cabeça, mas é essa liga. E a dica é essa aqui. É na hora de colocar a algerosa. No caso, eu estou colocando a algerosa aqui atrás, né? E também na lateral ali, ó. Então, quando chega essa hora aqui, ó, onde a gente tem que fazer aquele caimentinho aqui, ó, pra deixar esse furo aqui, ó, tapadinho, né? A gente faz um gabarito com papel, que o gabarito com papel é exatamente o canal da telha, ó. Desenha-se aqui na telha e depois corta-se com a tesoura de corte de lata, né? E que aí ele vai cair pra dentro assim, depois eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? É pra não deixar esse furo aqui, ó, isso aqui, além dos passarinhos fazerem ninho, vai entrar um pouco de vento aqui, ó. Porque a chuva, na verdade, não entraria, né? Mas esteticamente também fica muito bonito. A gente vai dar sequência no trabalho aí e já vamos mostrar pra vocês como ficou essa parte aqui cortada com o gabarito ali de papelão que a gente fez, tá bom? Pois é, falando do sol, né, acabou caindo uma manga de chuva agora. Manga, né? A gente chama de manga, aquela nuvem carregada de chuva. Mas é chuva de verão, passageira, já passou. Só molhei um pouquinho aqui. Olha aqui, ó, então aqui é, o esquema é assim, ó, fica... Tô tremendo, ó, tô tremendo. Brincadeira. Tava grampeando. Ó, então fica assim, fechadinho, ó. Na verdade, isso aqui, vou ver se consigo dobrar com uma mão só, ó. É só fazer esse movimento aqui, ó, que ela vai automaticamente pro lugar. Olha aí, ó. Não fecha 100%, né, mas esteticamente fica mais bonito do que... Aqui ainda tem que botar um rebite, ó. Em todas essas pontinhas aqui vai um rebite, ó. De fora a fora, sem economizar rebite nenhum. Toca a rebite. O rebite vai dar a segurança de que o... A gerosa vai ficar firme no lugar. Então, pessoal, olha aí. Agora é só dobrar, dobrar, dobrar e depois... É... Colocar a bucha aqui, ó, na parede e rebocar esse pedacinho aqui todinho pra água fazer esse movimento aqui, ó. Tá bom? Desculpa aí, o vídeo hoje tá tremendo, que eu tava aqui grampeando, né, arrebitando. E... A mão fica tremendo. Fazer o que, né? É isso aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu! Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto